Salve seres humanos, aqui quem fala sou eu, o Weeey É assim a música? Não sei Enfim, hoje estamos aqui com mais um vídeo de GTA Craft Pode ver aqui, ó, tô vestido de CJ Era pra ser igual ao CJ, mas acho que não deu certo Achei um boné que eu ganhei de presente quando eu comprei uma bala Isso aqui vem de presente com bala Então, vamos começar aqui, eu vou entrar em um portal aqui de GTA E já eu volto Pronto, gente, começou aqui a partida, ó Tem uma picareta que atira a mata Ó, tira bola de neve, na verdade Mas, é porque eu tô sem a textura aqui, não parecia eu me embaixar Então eu vou jogar com a picareta mesmo Porque aqui eu sou bão de picareta que dá tiro, entendeu? Não de picareta Não de arma de verdade Aqui eu sou vida louca, comecei no meio da ponte Fixa, ó Tô vendo uma casa ali pra me assaltar, já pegar os baús dela Se já não tiver assaltada, né Porque os caras roubam tudo aqui E eu vou pro lado aqui, eu sou vida louca Vou pular no negócio vermelho, ó Pular no negócio vermelho, ó Ó, ó, ai Certinho, perfeito Bem nos meus cálculos Um baú Nossa senhora Não, não é pra atirar, é pra pegar outra arma É uma arma isso, tá, gente? É uma arma, ó Uma M24 Não tem tiro ela Então o que eu tenho que fazer? Tenho que dar enxadada Ah não, isso aqui é a mira dela Por que que não parece eu me embaixar a textura? Vem cá zumbi, que eu vou matar você no tiro Vem cá pra você ver Não, eu mato você na mão, filho Ó Sou vida louca Tá vendo? Cês tão vendo eu matando o bicho aqui na mão? Acho que eu sou vida louca demais Pá Pá Matei Meu, eu sou muito doidão Ó, eu tô cheio dos itens Então eu não vou morrer Eu acho Podia dar pra quebrar aqui, né? Vidro ruim Não dá nem pra quebrar Pela estrada Para Eu vou muito sozinha Tá atrás de baú pra mim ganhar uns itenzinho Uoooooo Nossa senhora Morri 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 Tomei um tiro nas costas Fui cantar Nossa cara, mal Morri Tô triste Só tem fogo Que eu vou queimar aqui no fogo Porque eu ganho Eu mereço Não, nada a ver, irmão E eu sei que eu mereço Eu sei Não, nada a ver, irmão Vou entrar numa parte Porque eu já não presto mais pra Olha isso Os caras tem tudo quanto é tipo de arma O maluco chegou nas minhas costas Nem eu ouvi Só ouvi eu morrendo Vixe, meu traje de CJ Não deu muito certo Não, gente Os outros não foram intimidados Então o que eu tenho que fazer? Não sei Meu Deus Eu achei que era um player Oh, pareça a baú Apareça Não vou ali não Deve ter gente Achei que não tinha ninguém Mais no service O cara chegou nas minhas costas E matou eu Oi, é um parque de diversão Tem água E é um parque de diversão Porque tem água Nossa, tá um calor danado Na minha cidade Eu moro em Londrina Acho que tá uns 65 graus O negócio tá escaldante Se tá quente aí Onde vocês estão também Comenta aí se tá quente, gente Que eu quero saber Porque, meu Eu tô com vontade de pular Nessa água do jogo Olha que delícia Como eu queria estar num jogo Uma hora dessa Nem que eu morresse depois Por um player Matando eu com arma Mas o importante era a água Vou morrer de fome Que mono, meu cara tá pedindo dinheiro Deixa eu passar aqui pro lado Vamos lá Tem comida Não vou morrer mais Aqui calculado, né Já sabia que apareceu um baú na minha Nossa Pronto, tô beleza agora Tem que correr um monte Ai O fogo daqui queima Não, o fogo não queima O fogo solta água Vamos aqui, bandeira da Itália Nossa Eu não acho nada que presta nessa vida Não sei mais o que eu faço Não, já sei Eu vou Eu vou procurar baú Nossa, eu tô na casa dos três porquinhos, gente Olha que casa de jogo Sabe Porque tem Três porquinhos Tem a de A de terra A de palha A de tesouro, né Tesouro não A de tijolo Nossa, tesouro Então, vamos lá Caminhando Não vou mais cantar essa musiquinha da Chapeuzinho, não Porque da outra vez eu morri Deu praga pra mim Que eu acho que Gente, se vocês gostarem desse estilo de vídeo Vocês me falam, tá Porque eu tô achando comida Beleza Olha, arma Bala de pistola Uma calça e mais bala de pistola Ó Se vocês gostarem, já sabem Já fala pra mim, valeu Touch my body Bye Touch my body Opa Uma arma Arma boa pra mim Agora vocês vão morrer na minha mão, rapazes Uma Dago 9 Ainda é uma Sniper Sniper, vocês já sabem, né É só tiro, porrada e morte É isso aí mesmo Só precisava achar um player agora Tô meio atrapalhado assim, sabe Porque É o primeiro dia desse dia Uou A porta tá aberta Deve ter gente aqui Acho que tem gente aqui, gente Nossa, tanto de coisa no baú Meu Deus do céu Que beleza Nossa, que beleza Fiquei futei Sai fora daqui Eu tô ouvindo você Olha o tanto de bala de pistola Que eu tenho Ai, eu não tenho Bala de gadago 9 Nossa, tem muito baú aqui Tem muito baú aqui Muito bom Esse lugar Gostei muito Vou até 24 Não tenho bala Tenho sim Tenho uma bala Tem aqui Opa, um carro E comida pra caramba Opa, tem uma Não tem nada não Isso aqui é só mentira Só pra enganar eu Né Só pra enganar eu Você quer tretar água Você quer tretar Eu acho bom mesmo Você ficar quieto Porque senão Eu ia tretar agora Eu treto com água também Ué Quer tirar onda Com a minha cara Eita, pega Passou o Hulk por aqui Olha o tamanho da pegada Parece que Ele destruiu o mundo Passando por aqui Porque tem um buracão E eu não vou pular lá não Porque vai que eu não consigo voltar Aí, ele passou por aqui mesmo Outra pegada dele Tão vendo Nossa senhora Tava bem perto Vamos zumbir lá Vamos matar ele Já que não tem player Matei Só que eu acabei com minha bala Nossa, tem um monte de bala de sniper Aí sim Agora eu tô feliz Eu ganhei até ouro Tô com dinheiro Por que que eu só morro Nossa, que lugar escuro Sai daqui Deve ter espíritos Fantasma Gente, eu acho que eu tô no fim do mundo Que eu não acho ninguém Tem 28 online E nenhum vem Pá comigo Pá, 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 pá Tiro, tiro, parrada e bomba Agora eu fiquei doce Doce, doce, doce Agora eu fiquei doce Andando de camaro a amarelo Só curto meu camaro Só que ele Ele veio com a cor errada É pra mim amarelo Nossa senhora Olha que ostentação A coisa mais ostentadora do mundo É sair andando de carrinho No meio da cidade Do GTA Podia aparecer um player agora Ia ser bom pra meter bala nele Eu não aguento mais essa vida solitária Nesse mundo solitário Que mundo mais solitário Nossa, eu tô no ritmo das músicas Tô cantando tudo aqui Música que nem existe Que eu tô inventando agora Ostentação Fora do normal Quem tem motor Faz amor Quem não tem Passa mal Nossa Curtiram essa né Estilo CJ Os caras tão com medo de mim Gente Porque eles mataram Eu Nossa senhora Eu matei o CJ Agora o negócio vai ficar pequeno pra mim Não mexe com o CJ Meu Não mexe com o CJ Que o bagulho Fica louco Ó Os caras tão morrendo de medo GTA 2 Eu tô no serve GTA 2 Eu vou entrar aqui Depois no outro dia Eu vou matar tudo Esses caras que matou eu Deixa eles Ó Não tem nada mais aqui Não tem Já sei que eu vou cantar Então pra chegar a gente Pela estrada fora Eu vou bem sozinho Dar essa carta Para a vovozinha Bom gente Nem a macumba Da chapeuzinha Tá funcionando Então O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Eu Do meu super ostentação De carro aqui Nó Uh Né Deixa eu sair aqui do negócio Que senão eu vou morrer Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do meu Traje também Porque né Ó Ficou show Ó Tum 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 Sem entender Então é isso Valeu Falou E Fui Tum